Agora vai ao ar o segundo episódio da série de trânsito, mas dessa vez a gente vai falar sobre o trânsito nas rodovias. E assim, o tanto de gente que tem... fazendo coisa errada, assim, não tá escrito. E isso causam acidentes gravíssimos com vítimas... Rodovia, alta velocidade. Rodovia, alta velocidade, acidentes fatais que matam pessoas, então você tem que tomar cuidado. Então presta atenção aí nessas dicas. E a gente fica reclamando dos outros, né, Rô? Mas a gente primeiro tem que olhar pra gente. Exatamente. Vê se a gente tá fazendo a coisa certa. Exatamente. Na semana passada, nós falamos sobre o trânsito dentro da cidade. E hoje vamos falar sobre as rodovias. Aqui, a atenção precisa ser redobrada. E segundo a Confederação Nacional dos Transportes, só no ano passado, quase 52 mil acidentes em rodovias federais terminaram com pessoas gravemente feridas ou mortas. Continuando nossa série sobre trânsito, mas só que dessa vez, na rodovia. Rodrigo continua comigo, instrutor de trânsito. Rodrigo, muita gente tem medo de dirigir na rodovia, mas afinal de contas é mais difícil, mais fácil dirigir na rodovia. É tudo a questão do fluxo de carro, né? A pessoa tem medo dos carros. Na rodovia, a gente é realmente obrigado a andar com os faróis acesos? Sim, a gente tá sendo obrigado agora. Nesse ano teve uma alteração na lei que a gente tem que andar com os faróis ligados nas rodovias. Neblina, túneis, encerração. E durante o dia também? Também. Normal. Normal. Como é que é feita, né? Como a gente faz na rodovia uma ultrapassagem correta, né? Respeitando aí os limites. Aqui na nossa região a gente já tem as rodovias duplicadas, né? Então isso fica mais fácil de ser feito. Sim. Ó, a gente tem que sempre colocar a segurança em primeiro lugar, né? Então, sempre a gente tem que fazer a perguntinha assim, eu tenho certeza que dá? A gente não tem esse negócio de, ah, eu acho que dá e vai. Não, a gente tem que sempre ter a certeza. Eu tenho a certeza que eu consigo ultrapassar, não tá vindo o carro, dá seta, olha no retrovisor se tem algum carro fazendo ultrapassagem e acelera depois da seta de novo pra retornar e continua a viagem. Sempre na certeza. Ficou na dúvida? Melhor não arriscar. Fica, fica, espera. No episódio passado você comentou comigo, né? Que do lado direito, o pessoal que vai andar mais tranquilo, caminhão e tudo mais. E do lado esquerdo, o pessoal que tá andando um pouco mais rápido. Pra rodovia é a mesma coisa? Mesma coisa. Veículos pesados sempre andando do lado direito, os veículos leves com um pouquinho mais de velocidade sempre andando do lado esquerdo, porém, fez a ultrapassagem, volta pro lado direito, porém, fez a ultrapassagem, volta pro lado direito. Pra quê? A via da esquerda é uma via rápida, então a gente não acaba atrapalhando o trânsito, sempre andando do lado direito. Tem uma distância segura que eu devo manter do veículo da frente? Sempre uma distância boa, porque se acaso eu tenho uma frenagem, você tem o tempo de pensar, de frear, de parar. Se a gente andar muito pro lado do carro da frente, na hora que a pessoa frear, não dá tempo. É questão de segundo, pode estar acontecendo a colisão. E qual que seria o erro mais comum que as pessoas cometem na rodovia? Ó, o erro mais comum hoje é o excesso de velocidade. O excesso de velocidade? É, hoje em dia o excesso de velocidade. Sempre tem um departamento nas rodovias, né, que coloca uma velocidade máxima, né, que, por quê? Aconteceu bastante acidente naquela rodovia, então ele diminui a velocidade, coloca um radar ali naquele ponto, porque já teve muita ocasião de acidente. Então faz as pessoas andarem mais devagar, pra não ter perigo de acontecer algum acidente. Então é muito importante respeitar também os limites de velocidade, porque isso pode causar um... Você estar acima da velocidade, às vezes não dá tempo de você prevenir um acidente que você poderia evitar, né? Então a velocidade, quanto mais velocidade, mais rápido tem que ser a sua reação. E a questão do freio, né? Sempre a primeira atitude nossa tem que ser a frenagem. Depois, freou, a gente procura desviar, mas se tiver numa velocidade muito alta, às vezes não dá tempo de frear. É onde acontecem os acidentes. Acontece o acidente. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto